Olá, muito boa noite! Hoje é dia 23 de setembro de 2018, começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e tivemos aí uma semana bem movimentada, diferente de outras, onde tivemos aí uma espécie de lateralização do mercado. Nessa semana, a partir de segunda-feira, nós tivemos uma alta consistente de mercado, na segunda, na terça, quarta e quinta-feira, um dia de bastante indecisão, até porque a gente estava perto de um ponto de resistência, e na sexta-feira o rompimento dessa resistência. Eu sempre achei que o mais provável e o que seria melhor para o nosso mercado seria um rompimento dessa lateralização que durou quase dois meses acontecer para cima, justamente porque entendo que esse rompimento poderia trazer melhores oportunidades para os traders, para quem gosta de operações swing trade. Para operações day trade, a gente já vivia um excelente momento, porque falta de direção no gráfico diário não necessariamente significa que a gente tem falta de direção no gráfico intraday. No gráfico intraday, a gente tem muita direção e tem saído excelentes operações de curtíssimo prazo no day trade, mas essa falta de direção no gráfico diário tem deixado a gente sempre muito mais com o pé no freio do que com o pé no acelerador. Eu, nos últimos um mês e meio, optei por não falar de operações de venda, achava essas operações um tanto quanto arriscadas, mas para quem resolvesse fazer, tinha que fazer uma gestão ativa, tinha que fazer também uma gestão ativa dos stops, porque é aquela história de mercado amassado, quando o mercado está muito amassado, muito doído, qualquer notícia boa que sai faz o ativo subir muito. Se o nosso stop estiver muito longe do preço, a gente acaba deixando voltar uma porcentagem grande dos ganhos que você eventualmente tinha em uma operação de venda. Isso aconteceu essa semana e o exemplo disso é exatamente os em Minas, que do começo da semana até agora subiu quase 20%, ou seja, um ativo em tendência de baixa que tinha rompido o ponto de suporte, deu provavelmente para alguns uma boa operação, mas para quem não fez uma gestão ativa de stop acabou devolvendo todo o ganho ou até mesmo saindo do prejuízo. Eu falei para vocês então que a gente, no último mês, que a gente iria se concentrar em operações de compra. Até semana passada, poucos eram os ativos que tinham dado entrada, e essa semana alguns ativos deram boas entradas e saídas. Caso, por exemplo, de Vale, que deu entrada há quase 20% atrás e subiu muito bem, principalmente nessa última semana. Caso de Petrobras, que se não deu saída ainda, deu ao menos uma saída parcial, que é o mesmo caso de Ambev, enfim, a gente teve uma bonita subida de mercado essa semana. E como rompemos a resistência de um gráfico diário, eu espero que essa subida esteja só no início. É claro que como não tem como de prever o futuro, é hora também de você que já está posicionado com bom ganho, pensar em uma saída pelo menos parcial da sua operação, já que a gente vive um momento conturbado, um momento interno conturbado com política. Então, a cada nova pesquisa, a cada novo debate, a cada nova entrevista, muita coisa muda no mercado. Então, para esse momento, é melhor garantir esse ganho, que ainda não é o ideal, mas já é um ganho razoável, do que apostar em um movimento muito maior. Eu sigo otimista com o movimento que o mercado iniciou e torço para que semana que vem a gente volte aqui para falar de um mercado num nível muito superior ao que ele está agora. Fechado? Eu separei alguns ativos, mais uma vez, apenas na compra, justamente porque, como eu falei para vocês, eu acredito que a venda daria pouco dinheiro para os investidores, não seria algo interessante para o momento. E vou falar de alguns ativos, então, que eu separei, que estão em início de movimento, como eu gosto de fazer indicações. Fechado? Antes disso, eu só queria falar um pouco de mercado que muda, não do gráfico, de condição de mercado, de revolucionar o mercado. Ao longo desses últimos 15 anos, eu acompanhei algumas revoluções. Bom, a primeira foi a criação do home broker, que me permitiu fazer operações no mercado, porque se não fosse isso, provavelmente eu nunca teria tido interesse em fazer trades, e muito menos depois em ser analista para assinar aquilo que eu aprendi para outras pessoas. Eu, em 2000, final de 2007, eu junto com um grupo de amigos que juntos faziam muitos trades e era representativo em relação ao volume do investidor pessoa física, a gente conseguiu com uma corretora a possibilidade de a gente fazer também venda a princípio no day trade e depois também no swing trade. Isso se tornou muito importante em 2008, quando o mercado caiu e a gente pôde se aproveitar dessa queda para remunerar o capital, quer dizer, estava acontecendo uma crise no mundo, isso era uma coisa ruim, preocupante, mas nós que somos traders podemos nos aproveitar exatamente dessa condição para fazer as nossas operações e continuar seguindo a nossa profissão. Porque se você só pode comprar no mercado que só cai, eu teria que voltar a ser engenheiro, por exemplo, e não poderia viver mais como trader. Então, isso eu entendo que também ajudou a revolucionar o mercado. Num outro momento, eu participei de uma outra revolução, quando eu, juntamente com o Igor e com o Bo, criamos uma sala que auxiliava os investidores na tomada de decisão. Isso foi criado e uma mensalidade era cobrada do aluno, a gente empacotou isso e mostrou para uma corretora e ela decidiu pagar isso para a gente, para a empresa que a gente tinha criado, que se chamava Trade Ao Vivo, e isso deixou de ser cobrado do trader, o que foi uma coisa muito boa para os traders e tenho certeza que também para a gente, para a corretora, e isso se tornou uma coisa tão importante que hoje todas as corretoras praticamente que tem no mercado tem uma sala como essa, onde tem analistas contratados que falam com seus clientes. Enfim, outras revoluções nesse meio tempo aconteceram, gráficos cada vez melhores, corretoras com cada vez mais ferramentas, mais estáveis e com a corretagem sempre um pouco mais baixa com o passar do tempo. Eu, quando comecei a operar, pagava uma corretagem de R$40,00 quando comprava uma ação, hoje essa corretagem é muito mais baixa. E a gente vai viver nessa semana, que se inicia hoje, domingo, uma nova revolução, e que eu posso dizer, felizmente, que tive o prazer de participar dela também. Então, eu vou pedir para vocês entrarem aqui na página da Clear, clear.com.br, o primeiro banner fala exatamente sobre essa revolução. Na quarta-feira, à meia-noite 1, a gente vai te comunicar do que é, e eu espero que, mais uma vez, seja uma coisa que vai fazer uma grande diferença na vida do trader. Então, fica o convite, clear.com.br, clique aí nesse link, quero me cadastrar, que você vai receber em primeira mão, tá certo? Como é que, a informação de como é que a gente, novamente, vai ajudar, tomara, a mudar o mercado financeiro, o mercado de investimento, principalmente em renda variável, fechado? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá, vamos falar aqui de gráfico, tá? Então, quando eu falei que o Ibovespa rompeu um ponto de resistência, eu estava me referindo a esse caixote em que ele se enfiou aqui desde o final, desde meados de agosto, né? Ficou, portanto, aí praticamente dois meses e uma semana em consolidação, nessa semana rompeu essa consolidação, mais especificamente no pregão de sexta-feira. Isso criou aí, é claro, uma subida forte em alguns ativos. Alguns setores ainda nem responderam a essa alta, mas outros setores já voaram a partir dessa subida que começou na segunda-feira. A gente já conseguiu no swing trade, felizmente, boas operações, e eu espero que essas boas operações continuem, tá? Por que eu gostava muito mais da compra do que da venda? Porque aqui nesse fundo, se fosse rompido, a gente teria ainda alguns pontos de suporte intermediários, 73, 290, 70 mil pontos, e depois, enfim, a região de 69 mil pontos, que é esse fundo anterior aqui, para que a gente conseguisse cair de verdade com força, né? E com essa figura que a gente tem no mercado agora, rompida para cima, a gente até enxerga algumas resistências que, para mim, são um pouco importantes. Mais resistências ainda, né? 81 mil, 860, depois em 84 mil pontos, que é exatamente aonde passa essa linha de tendência de baixa, né? Que se iniciou aqui a partir do mês de fevereiro, quando a gente já atingiu o topo histórico do mercado. Mas eu acredito muito, né? Na reversão de tendência, e que quando ela acontece, a onda que vem, e que a gente chama de onda 3, tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Então, quando a gente mede e chama isso aqui de onda 1, e projeta a partir do fundo da onda 2, a gente enxerga um alvo para o mercado, lá perto do topo histórico, lá perto dos 87 mil pontos, que é onde eu realmente espero que o mercado vá, e se for, tomara que a gente consiga surfar muito bem essas operações, que a gente já falou para vocês nas últimas semanas, e que vou falar agora de ativos que estão iniciando o movimento, tá ok? Vamos lá, começando com o BBDC4, Bradesco, é um ativo que, assim como o Ibovespa, tem uma possibilidade de iniciar essa reversão de tendência a partir do rompimento de R$29,52, portanto, faria fácil uma indicação de compra a partir desse ponto, com alvo em R$33,53 e um stop abaixo de R$29,00, perdoe, R$28,19. Vou insistir num dos ativos que não deu compra a semana passada, mas que eu enxergo ainda numa condição muito bonita, mudando apenas o ponto de entrada da operação, e também o seu stop, por consequência, o alvo, que é exatamente Eco Rodovias, no rompimento de R$7,75, ela rompe uma linha de tendência e um topo anterior no gráfico de 60 minutos, com alvo em R$9,41 e stop abaixo de R$7,20. Terceiro ativo, BRFS3, é um ativo que eu já quero comprar há algum tempo, desde que ela largou esse fundo aqui e começou a subir, eu nunca tinha encontrado o timing correto para a entrada de operação, espero que encontre essa semana, no rompimento de R$22,36, eu entendo essa como uma boa operação, com alvo em R$26,47 e um stop abaixo de R$21, a gente tem também Camil, C-A-M-L-3, vivendo aí uma possibilidade de reversão de tendência, no rompimento de R$7,26 com stop abaixo de R$6,84, alvo em R$8,52, eu enxergo aí uma boa possibilidade de compra para o ativo, depois Intermedica, é um ativo que foi lançado ao mercado e ficou bastante tempo, ou está há bastante tempo em consolidação, um ativo que me lembra muito uma situação que a gente viveu com BID4, apesar de ser outro setor, não tem nada a ver o ativo, mas o gráfico é muito parecido, eu espero realmente que o rompimento de R$26,00, R$26,01 para ser mais exato, seja o início de uma nova tendência para ela, com alvo em R$31,42, e um stop abaixo de R$24,20. Depois, também pensando em reversão de tendência, eu farei uma indicação aí no rompimento de R$40,89, de M. Dias Branco, com alvo em R$46,96, com stop abaixo de R$38,87. O penúltimo ativo é Randon Participações RAPT4, a gente tem aí também nesse ativo uma condição de reversão de tendência, então no rompimento de R$6,91, eu vejo uma boa oportunidade de compra, com stop abaixo de R$6,38 e alvo em R$8,52. E por fim, pessoal, VEG é um ativo que tem uma condição diferente, não sofreu quase nada aí nesse movimento de queda de mercado, pelo contrário, está lá perto de romper o topo de fevereiro, no caso dela, o topo foi até em janeiro, né? E se por acaso romper essa região de R$19,63, eu enxergo um ativo muito bonito, com alvo em R$22,60, e um stop abaixo de R$18,65. Portanto, também será para a semana uma indicação de compra. Vocês sabem que eu acabei de assistir via YouTube uma palestra que aconteceu na Exper, né? E uma das coisas que o presidente do Google falava é que cada vez mais aumenta o número de pessoas que querem aprender para investir do que em detrimento das pessoas que querem apenas investir, tá? Então, eu vou fazer mais um convite para vocês aqui no meu blog, que é o andremoraisnabolsa.com.br. Tem muita informação que eu fiz, né? Textos, vídeos, enfim, textos com vídeos, planilhas, que eu disponibilizo aí para vocês. Então, eu vou fazer o convite para quem puder entrar em andremoraisnabolsa.com.br e dar uma olhada lá no conteúdo todo que a gente já tem. Aqui na aba, quem sou, algumas planilhas e materiais, muitos deles gratuitos para você, para quem quer receber informação de day trade. Tem muito material já feito aqui de day trade, de swing trade. Aulas, onde eu falo de elementos básicos para esses dois tipos de operação. E até mesmo se você estiver já disposto a encarar esse mercado, um curso completo tanto de swing trade e de day trade. Então, fica aí o convite. Entra aí no blog, você vai ver que tem muito material para você assistir, para ler. E tenho certeza aí que isso te ajudará no teu desenvolvimento se deseja transformar o trade, enfim, em algo que vai fazer parte do seu dia a dia. Fechado? Bom, eu espero realmente que a semana seja de muita volatilidade. Tem muita pesquisa para sair no meio da semana. Acho que a gente vai se mexer bastante. Espero que seja para cima. Se não for assim, não faremos boas operações de swing trade. Mas, em compensação, iremos para o day trade tentar defender, caso venha uma queda, defender as operações e até mesmo fazer no day trade operações de venda. E, portanto, eu estarei durante a semana na sala de análise da Clear. Clear, que essa semana, espero, ajude mais uma vez a revolucionar o mercado, pelo menos de renda variável aqui no Brasil. Fechado? Um grande abraço para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser. Abraço!